Olá, um bom dia pra você. Agora são 9 horas e 35 minutos. Estamos começando o Boletim de Notícias nesta sexta-feira, 26 de maio de 2023. Vamos conferir como está o tempo aqui em São Paulo. Aí você tem imagens da região da Vila Mariana, zona sul da capital. Sol com algumas nuvens, não tem previsão de chuva mínima de 15 e máxima de 26 graus. O Vaticano publicou hoje a mensagem do Dicastério para a Evangelização por ocasião do Dia Mundial do Turismo, celebrado em 27 de setembro. A mensagem foi escrita pelo próprio efeito do Dicastério para a Evangelização, Dom Rino Ficicela. Com base no tema turismo e investimentos verdes proposto pela Organização Mundial do Turismo, o texto afirma que a Igreja deseja compartilhar este momento de particular compromisso com os estados e as associações e as diversas realidades envolvidas, para que a partir do ensinamento do Papa Francisco possa aumentar de forma mais eficaz e positiva o cuidado pela criação, objetivo essencial para a vida das pessoas. A mensagem cita ainda a encíclica Laudato do Si, do Santo Padre, e destaca a necessidade do compromisso com investimentos sustentáveis. Risco de calote americano e bombardeio em clínica médica na Ucrânia são alguns dos destaques internacionais de hoje. Em entrevista à TV estatal chinesa, o professor de negócios Vino Agarwal expressou sua preocupação com o possível calote americano e afirmou que se os Estados Unidos não pagarem sua dívida, vão causar uma recessão no país e um choque na economia global. De acordo com o especialista, o debate sobre o teto da dívida nos Estados Unidos tem criado incertezas, arriscada uma recessão econômica imediata e crise financeira e dificuldades para as famílias e empresas americanas. Apesar de atingir o limite da dívida de US$ 31,4 trilhões em janeiro, a Casa Branca e os líderes do Congresso só começaram a debater o teto da dívida americana em 9 de maio. Cálculos políticos de ambos os lados provavelmente impedirão um acordo antecipado com o prazo de 1º de junho se aproximando. Agarwal enfatizou que um possível calote do governo americano em suas obrigações de dívida desencadeará uma desaceleração na economia em todo o mundo. E na Rússia, infelizmente uma pessoa foi morta e outras 15 ficaram feridas em um ataque a uma clínica em Dnipro. O anúncio foi feito pelo presidente Volodymyr Zelensky nesta manhã. Zelensky enviou condolências à família do falecido. Dnipro foi submetida a ataques durante a noite. As forças ucranianas afirmaram ter derrubado 10 mísseis e 25 drones russos. A gente vem aqui para o Brasil porque hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, uma doença que aumenta a pressão do olho e pode causar cegueira. Sobre este assunto, a repórter Aline Mércio conversou com um oftalmologista e tem os detalhes. Bom dia, Aline. Isso mesmo, Sidney. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma, cerca de um milhão de brasileiros têm a doença. E mais cedo eu conversei com um oftalmologista que nos explicou um pouquinho mais sobre o diagnóstico e tratamento. Vamos conferir. Existe o glaucoma primário de ângulo fechado, relacionado com o formato do olho do paciente. Esse glaucoma, ele pode dar sintomas. A pessoa pode ter dor e pode ter episódios de turvação da visão. O tratamento hoje, ele visa ainda somente a redução da pressão. O glaucoma, essa lesão do nervo óptico que ocorre, ela ainda não é totalmente conhecida, o mecanismo dela. Então, o tratamento que existe é a redução da pressão ocular. Essa redução, normalmente, nós iniciamos com o uso de medicamentos, colírios, para reduzir a pressão ocular. Uma outra alternativa, que está sendo muito utilizada hoje, é o uso de laser. Às vezes, o paciente tem muita dificuldade de utilizar os medicamentos. A gente, muitas vezes, tem que realizar uma cirurgia anticoalcomatosa. O mais importante, na verdade, é a prevenção. Fazer uma visita periódica ou oftalmologista, porque na maioria dos casos, a doença é assintomática. Mas, fazendo o diagnóstico no início, a doença é controlável. Depois que a pessoa tem a perda da visão, aí, realmente, não há o que ser feito, porque, lembrando, ela é uma lesão do nervo óptico. E o nervo, a gente ainda não consegue recuperar. Mas, fazendo o tratamento adequado, no tempo certo, ele é controlável, sim. A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira verde na conta de luz neste mês. Ainda assim, alguns estados estão subindo a tarifa de energia elétrica. Em Minas Gerais, a conta fica mais cara a partir de domingo. Gabriela Edutra. Para os clientes residenciais da CEMIG, a fatura da conta de luz ficará 14,91% mais cara a partir deste domingo. O motivo do reajuste é a revisão tarifária periódica anunciada nesta semana pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A alteração no valor é feita a cada cinco anos. Fatores como transporte, compra de energia e investimentos realizados pelas distribuidoras influenciam nesta taxa. Atualmente, a Companhia Energética de Minas Gerais atende pouco mais de 9 milhões de consumidores em 774 municípios. De Belo Horizonte, Gabriela Edutra, para o Boletim de Notícias. Obrigado, Gabriela. E uma frente fria que se aproxima do sul do país vira o tempo em boa parte aqui do Brasil. Vamos aos detalhes da previsão do tempo para esta sexta-feira. No Rio Grande do Sul, vai chover na maior parte do estado, melhorando a umidade do ar. Em Santa Catarina e no Paraná, o tempo segue sem chuva e seco, com máximas entre os 26 e 27 graus nas capitais. A chuva aparece em outras áreas do Brasil também, como no litoral do Espírito Santo, extremo nordeste de Minas Gerais, noroeste de Mato Grosso e mais intensa no Amazonas e Amapá. E toda a faixa leste nordestina, onde inclusive há o alerta de alagamentos e enchentes. Bom mesmo com a chuva se espalhando no interior do país, a massa de ar seco ainda inibe a formação de nuvens de chuva, sobretudo no Tocantins, áreas do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio, Minas, Paraná e Santa Catarina. Nestes locais, pode fazer calor à tarde. 35 graus em Cuiabá, 36 em Palmas, 31 em Campo Grande e 28 na capital paulista. E aqui em São Paulo, acontece até as duas horas da tarde de hoje, o quinto mutirão Encontre Seu Pai Aqui. Com o objetivo de atender famílias que precisam realizar o teste de paternidade. Os interessados podem comparecer munidos de documentos para a realização de exames e a coleta de dados. O endereço é Rua Barra Funda, 824, Zona Oeste da capital paulista. A iniciativa é promovida pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia do Estado de São Paulo. A temporada de festa junina já começou aqui em São Paulo. No próximo domingo, o Instituto Meninos de São Judas Tadeu dá início às suas comemorações. O evento vai até o dia 25 de junho, sempre aos domingos, das 10 às 9 horas da noite. Vai ter shows e apresentações de quadrilhas, roupas e brinquedos e comidas típicas estarão à venda. E os recursos arrecadados serão destinados à manutenção do Instituto, que atende 2 mil crianças carentes. O endereço é a Avenida Itacira, número 2801, no Jabaquara, Zona Sul da cidade. E também na capital paulista acontece, neste fim de semana, a virada cultural. Serão 12 palcos espalhados pela cidade. O evento vai contar com a participação de cantores católicos. Flávio Rogério conta pra gente. Bom dia, Flávio. Isso mesmo, Sidney. Bom dia pra você e pra todos que nos acompanham. A 18ª edição do evento deve movimentar a economia paulistana e levar diversas atrações para todos os cantos da cidade. Nesta edição, a Igreja Católica estará representada por meio da música. No domingo, ao meio-dia, a Arena Campo Limpo recebe o padre Alessandro Campos, também na Zona Sul. Mas na Arena Capela do Socorro, no mesmo horário, tem o cantor Flávio Victor e uma da tarde, a banda Dominos. Já na Zona Norte, tem a Comunidade Colo de Deus, também ao meio-dia. Serão mais de 500 atrações pela cidade e diversas opções culturais. E o melhor, tudo de graça. A programação completa está no site viradacultural.prefeitura.sp.gov.br. É com você, Sidney. Obrigado, Flávio. E agora um convite para você. A TV Canção Nova vai transmitir daqui a pouco, às 10h30, direto de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, a Santa Missa da Romaria, em honra à Nossa Senhora de Caravaggio, presidida pelo Bispo Diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gilson. E com isso, a gente encerra o boletim de notícias e você pode rever nosso conteúdo no Canção Nova Play. Um ótimo fim de semana para você e siga ligado em nossa programação. E aí